Mato Grosso do Sul, tenho a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, senhores telespectadores da Rádio TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores que nos presigiam com a sua presença nesse instante. Senhor Presidente, eu estou chegando do meu Estado, Mato Grosso do Sul, nesta tarde, e antes de adentrar no pronunciamento que desejo fazer, eu gostaria de dizer à Vossa Excelência, senhor Presidente, que a Copa tem nos trazido uma série de embaraços, sobretudo aqueles que aportam no aeroporto de Brasília. Eu, para aí o meu Estado, que é um voo de mais ou menos 1 hora e 30, na última quinta-feira eu levei 12 horas de aeroporto ao aeroporto, em razão de atrasos principalmente ocorridos aqui no aeroporto de Brasília. Como disse determinado cidadão, aquilo ali está uma bagunça. Esse, infelizmente, é o termo que se pode classificar. As companhias que atendem mal, o serviço do aeroporto a cargo da Infraero, também precário. Isso ocorreu depois também no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde também a desorganização é imensa. E se estende, inclusive, para aeroportos menores, como o de Campo Grande, que tem um grande movimento de passageiros também. É preciso que a Infraero, o Ministério competente para o assunto, tome providências para melhorar ao menos um pouco para que os brasileiros que precisam viajar tenham uma viagem tranquila, serena e sem os percalços que estão ocorrendo ali, e dos quais eu, infelizmente, fui testemunha ao mesmo tempo que vítima. Eu espero que o governo federal atente para esse fato. Há poucos dias, a senhora presidente foi inaugurar uma das alas do aeroporto daqui. Eu creio que, certamente, se ela soubesse do que está acontecendo lá, ela não passaria por esse dessabor de ter que ouvir reclamações de brasileiros absolutamente intranquilos com o que se registra nos aeroportos nacionais. Fica aqui, portanto, a manifestação da minha decepção e também da minha expectativa de que as coisas possam melhorar no futuro, coisa que eu tenho certa dúvida. Mas, senhor presidente, quero deixar registrada a minha indignação também com o que vem ocorrendo no âmbito do setor de segurança pública do meu Estado. A Polícia Rodoviária Federal está preparando e treinando para colocar em ação, em todo o país, 1.215 novos policiais em todo o território nacional. Mas, destes, apenas sete policiais serão designados para Mato Grosso do Sul. Este número é absurdo porque, no decorrer deste ano, estão previstas a aposentadoria de 39 policiais em meu Estado. Ou seja, ficaremos com um déficit de 32 policiais da Polícia Rodoviária Federal. O mais grave é que este quadro tende a se agravar e em Mato Grosso do Sul existem apenas 480 policiais para cuidar da malha viária e de toda a região de fronteira, sendo que destes, 115 policiais estão sendo deslocados para atender a segurança da Copa do Mundo em outras regiões do país. O ministro da Justiça, Sr. José Eduardo Cardoso, tem que entender que não dá mais para empreender essa gestão de improviso, fazendo da política de cobertor curto um Estado permanente de atendimento das demandas da sociedade. As últimas notícias estão causando perplexidade entre os policiais rodoviários federais, porque não atende às reivindicações históricas da categoria, que vêm há décadas lutando para criar um sistema de segurança com estrutura para atender às ansiedades e necessidades do povo brasileiro. Com isso, Sr. Presidente, aumenta-se a carência estrutural de segurança pública, fragilizando ainda mais as nossas fronteiras, com o aumento do tráfico de drogas, roubos de veículos e contrabando. A Associação das Mães da Fronteira, uma entidade criada em meu Estado, para alertar as autoridades sobre a onda de crimes hediondos que vêm ocorrendo em função da abertura da região da fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, ao crime organizado, está protestando com veemência contra esse Estado de coisas. Em parceria com o Sindicato dos Policiais Federais, as Mães da Fronteira pedem posturas mais coerentes e consistentes para garantir a paz numa região que vive uma guerra permanente. Muitos dizem que, a continuar assim, o PT, o partido atualmente do governo, vai acabar com o Brasil. Espero que isso não aconteça. Temos que reagir e lutar para mudar o rumo das coisas. Senhor presidente, eminente senador Eduardo Suprisci, sei a preocupação de V. Exª, sempre defendendo com muita dignidade e coragem os interesses do partido que V. Exª ajudou a criar. Mas, o que eu estou percebendo dessa recente visita que acabam de fazer ao meu Estado, que há um clima de decepção muito grande, imenso, em todas as categorias sociais. Tive com pessoas humildes que, inclusive, no passado, sempre prestigiaram o PT e que hoje estão preocupadas. Não se manifestou em termos de pretensos candidatos, mas com relação à política geral do país. É importante que medidas sejam tomadas para restabelecer a confiança que se deve ter no governo. Eu sou um parlamentar da oposição, mas, acima de tudo, eu quero o bem do meu país. Vou lutar para que as cores do meu partido prevaleçam amanhã no Palácio do Planalto. Mas me sentirei também confortado. Se quem for ocupar a presidência da República, mude completamente o sistema de governo que aí está. Esse é o sentimento que eu tenho como brasileiro e sei que, Vossa Excelência, Senador Eduardo Suplicy, assim também o pensa. Muito obrigado.